Oi gente, eu vim aqui fazer uma notícia. Muitos vão ficar felizes, outros vão ficar tristes, mas o SeaWorld não vai ter mais o show com as baleias, o tradicional show com as baleias. Sabe aquele, bom, todo mundo conhece, né? Quem já foi no SeaWorld conhece. Enfim, a gente foi surpreendido na semana passada com essa notícia que todo mundo na Flórida já está sabendo. Não haverá mais os shows com as baleias. Agora, por quê? Eu vou explicar por quê para vocês. Olha que lindo o céu da Flórida e o jacaré ali no lago. Isso, a gente tem um jacaré de estimação aqui no lago. Lindo o céu aqui na Flórida, né? Então, vamos lá. Falando de animal, falando de jacaré, né? A gente estava falando do SeaWorld e, assim, é um parque que eu nunca levei meus filhos. Por que eu nunca levei meus filhos? Não sou contra o parque. Não sou contra nada que envolva as pessoas que trabalham lá. Mas eu, assim, sinceramente, tenho muita dor dos animaizinhos. Inclusive, no Animal Kingdom, eu levo meus filhos, sim, mas eu tenho muita dor dos animais. Sabe? Quando a gente vai no safari, nessas coisas, eu tenho muita dor dos animais. Então, todas as ONGs que protegem os animais estavam criticando muito esses parques. E o SeaWorld, a última notícia que envolveu uma morte foi com a baleia Chilicum, que pegou o cabelo da treinadora e levou para o fundo da piscina. E ela morreu. Foi o último caso em 2010. E com tudo isso que aconteceu, o parque, ouvindo todas as opiniões das ONGs e tudo mais, decidiram parar com o show das baleias. Se eu acho bom, eu acho bom em partes porque a baleia ainda vai ficar lá. Eles vão fazer outra coisa, um outro show, não sei, com a baleia. Por quê? Por que eu tenho dó? O problema é o seguinte, todos esses animais que participam desses shows, eles são treinados. Igual um cachorrinho, quando você treina para pegar o jornal, para fazer jejum no lugar, não sei o quê. Eles são treinados. Mas aí você para para pensar. Tudo que é treinado gera um estresse. Então, eu acho que essa baleia estava muito estressada. A Chilicum, entre outros animais do parque, as focas, enfim, tudo. E eles decidiram parar com o show das baleias. Se vão parar com os outros shows dos outros animais, ainda não foi noticiado nada. Tá? E o último caso desse acidente que matou a treinadora foi em 2010, com a baleia Chilicum. Sinceramente... Olha o que eu estou bebendo. Starbucks. Sinceramente, eu acho muito triste tudo isso. Porque o animalzinho, ele se submete a treinamentos. Muitas vezes treinamentos excessivos. Gerando um estresse tamanho. E acontece o que aconteceu com a treinadora, né? Foi um caso à parte, né? Já aconteceu outras vezes, já aconteceu outras vezes. Então, eles decidiram parar com esse show. Então, para quem não sabia ainda, estou aqui dando uma satisfação. Muita gente ainda não sabe. Eu estava conversando agora até com o meu irmão sobre isso. Meu irmão falou, ah, eu estou sabendo desde semana passada, não sei o quê. Então, é triste em termos e, né? E é uma perda também para o público que gostava muito do show das baleias. Que sentava na primeira fileira lá para a baleia jogar água e molhar todo mundo, né? Então, eu estou aqui dando um esclarecimento para vocês. Qualquer dúvida, entra lá no nosso grupo do Facebook. Orlando Agora. Tá bom? Eu espero vocês. Beijo desse dia. Olha que céu perfeito. Não é perfeito?